Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanatta, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma malha com listras brancas e pretas, uma calça preta e botas pretas. Crises podem surgir de diversas formas, sejam elas econômicas, sanitárias, ambientais, tecnológicas, mas mais importante do que o tipo de crise é saber como lidar com essas situações tão adversas, como se adaptar a esses momentos. E é para falar sobre esse movimento de gestão de crises que a gente está aqui hoje na companhia da Márcia Tolotti, que é consultora psicofinanceira e especialista em psicologia organizacional. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Eu sou a Márcia Tolotti, sou mulher, estatura pequena, tenho cabelo encaracolado, estou usando uma blusa preta com uma roupa cinza, uso óculos também e também tenho um sorriso fácil e largo. Para mediar esse nosso bate-papo, então, eu conto com a participação da Flávia Noal, jornalista e também produtora de conteúdo na Metadados. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Renata. Olá a todos. Que bom estar com vocês hoje. Eu sou a Flávia Noal, tenho cabelo castanho, escuro, mais no início, depois as mechas estão mais aloiradas nesse momento. Tenho um rosto oval, olhos pequenos e castanhos, tenho a boca média, o nariz grande e o sorriso largo. Hoje estou vestindo um blazer de cor branca e uma malha de cor rosa. E para trazer a experiência da gestão para esses momentos de crise, nós contamos aqui hoje com o Robledo Lusa, que é filósofo e também Chief Growth Officer da Metadados. Seja muito bem-vindo, Robledo. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou o Robledo Lusa. Sou um homem de meia-idade, com pele clara, cabelo curto e barba grisalhos, olhos de tamanho médio e castanhos. Uso óculos de grau, nariz e boca de tamanhos médios e estou usando uma blusa cinza. Para começar, então, aqui esse nosso bate-papo, eu vou lançar uma pergunta já para vocês. Vocês conseguiriam explicar de maneira bem simples, assim, o que é a gestão de crise e por que ela é tão importante para as empresas? Bom, posso começar, então, também quero aproveitar e agradecer o convite. Acho super importante. A Metadados está trazendo para a mesa, para a discussão, esse tipo de assunto. crise, a gente, de certa forma, está sempre passando alguma crise. Então, estar preparado para isso é uma questão que a gente pode linkar com um aspecto super importante hoje em dia, que é a questão da segurança psicológica dentro das organizações. Então, as crises, elas vão acontecer, como elas são inesperadas de alguma forma, em algum grau, a gente não sabe exatamente quando elas podem surgir, mas a gente tem que ter algumas ferramentas e alguns preparos para esses momentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de crise financeira, eu posso ter uma reserva financeira para esses momentos de crise. Então, isso já vai, de alguma forma, minimizar, vai mitigar esses efeitos, essas consequências que as crises acabam trazendo. Com relação às empresas, o mesmo acontece. Eu vou ter uma crise financeira, eu posso ter uma crise de mão de obra. Então, eu tenho que, de alguma forma, estar antecipando um pouco no tempo essas soluções. Não é nenhuma bola de cristal, mas é a gente poder olhar um pouco para o passado, aprender, e aí já lanço também essa questão, o que a gente está aprendendo desse momento que a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul, e o que a gente aprendeu, o que a gente trouxe de prevenção para as próximas crises, por exemplo, a partir da pandemia. Então, acho que é isso que a gente pode pensar também. Esse momento no Rio Grande do Sul é um momento das enchentes, em que muitas cidades, a maior parte do Estado foi afetado. Então, é uma situação muito complexa para as empresas, para as pessoas, e talvez quem esteja fora não tenha acompanhado tão de perto quanto a gente que está aqui no Rio Grande do Sul. Robledo, na Metadados, houve toda uma gestão de crise desencadeada por essa questão das enchentes, até porque nós tivemos colegas afetados. Explica para a gente como foi a elaboração de toda essa iniciativa num tempo recorde, porque a crise vem assim, ela não vem com hora marcada. É, pegando o gancho daquilo que a Marcia estava falando, a gente, quando fala em gerenciamento de crise, às vezes a gente esquece coisas que são naturais na nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente faz um seguro de um VE, com um seguro de vida, quando nós fazemos seguro residencial, são elementos que se tomam no sentido de se ter uma segurança em condições de crise. E as empresas fazem isso também, certo? Quando a gente fala da segurança financeira, uma das maiores seguranças financeiras, eu sempre falei isso, que uma empresa pode ter o nível que ela opera em termos de geração de margem. Agora a gente está falando de situações, eu brinco que a gente foi forjado como gestor, não foi necessariamente em cursos, a gente está sendo forjado no fogo, né? Se nós formos pegar, eu vou trazer assim, eu tenho 14 anos de metadados na posição de diretor, tá? Eu entrei na metadados em 2010, quando nós estávamos saindo do rescaldo da crise do subprime de 2008. Então, eu estava pegando uma época que estava de recuperação econômica brasileira. Em 2014, nós tivemos o início de uma crise econômica que se estendeu até 2016, sendo que em 2015 e 2016, a gente atingiu os pontos mais baixos, assim, de queda do PIB nacional, que deu em torno de 3,5% ao ano de queda. Em 2020, nós tivemos uma pandemia global. E para quem está vivendo no Rio Grande do Sul, a gente teve esse ano a questão das enchentes, né? Então, cada uma dessas situações, se vocês me perguntarem, assim, a gente brinca, mas não é no sentido de ser bem-humorada. Mas, quando a gente fala, a gente ri de nervoso, é que quem tinha plano de contingência com uma pandemia global? Quem, né? Então, quando a gente pega e volta para essas questões que você está trazendo, eu dei essa volta para chegar na tua pergunta, né, Flávia? Ah, como é que a metadados lidou com isso? Eu digo que o maior desafio numa situação de crise dentro das empresas, que por mais que se fale em inovação e mudança, o mundo do corporativo é um mundo avesso à mudança. e a mudança que desequilibra, que é esse tipo de mudança. Então, eu diria, assim, que o maior desafio nessas circunstâncias das lideranças das empresas é conseguir manter serenidade suficiente para pensar no que está acontecendo. Esse, eu diria que é o desafio número um, tá? É dizer assim, poxa, está acontecendo tudo isso. Antes de você agir, é você conseguir pensar. Mas, para isso, você precisa se equilibrar. E esse é um grande desafio. Porque as pessoas têm problemas, as pessoas dependem de você. Então, quando nós falamos, assim, do próprio caso da metadados, é óbvio que a primeira ação... Primeira ação, quando eu falo, assim, nos primeiros dois, três dias, era saber, todos estão bem? Como está a saúde mental, né? Todos estão protegidos, assim, porque... E não é nem mental, né, Marcia? É saber se não tinha alguém exposto a, por exemplo, seja residência, alguém correndo risco de vida. E, sim, nós tivemos colegas que demorou ali horas e, às vezes, até perto de um dia para a gente ter notícia dos colegas. Aí, no segundo momento, também, como é que a situação daquilo que preocupa os nossos colaboradores. Então, por exemplo, vários dos nossos colaboradores tinham parentes em primeiro grau, amigos que estavam em regiões mais expostas. Então, essa preocupação foi compartilhada. E aí, isso acaba acontecendo em sequência. Agora, a gente já começa a discutir o seguinte, tá, como é que nós vamos nos estruturar para os efeitos mais longevos de toda a crise que está acontecendo? E tem um outro aspecto que a gente acaba conversando, e hoje mesmo estamos conversando, a Flávia estava presente, que é o seguinte, quer queiramos, quer não, isso nos afeta muito e afeta o nosso fluxo de trabalho. Não dá para dizer que as pessoas, ah, eu estou seco, estou protegido, estou numa casa, numa região que não está sofrendo nenhum tipo de privação. Ah, então está tudo bem, eu vou trabalhar. Não, o fluxo de trabalho é alterado, todos nós, e em todos os níveis da empresa. Isso a gente conversa também com os diretores, que a gente está tendo dificuldade de manter um fluxo de trabalho, não só por causa de tudo que está acontecendo, mas a dificuldade de lidar psicologicamente com os efeitos de tudo isso, dessa certa confusão. E aí a própria ideia de como que a gente faz a operação continuar andando, sabendo que as coisas ainda não estão normais, e não vão estar normais tão cedo. Então, quando a gente pensa assim, quando fala em gerenciamento de crise, ele acontece em múltiplos níveis, no âmbito material, mas também no âmbito psicológico, que a Márcia estava falando. E não é um processo que se resolve assim, dizer assim, ah, não, nós vamos resolver isso essa semana. Não, não é um processo que se resolve assim, porque todos nós precisamos de tempo, independente de quanto nós somos atingidos, por tudo que está acontecendo, a gente precisa de tempo para processar a experiência, e entender como que a gente vai lidar com ela. E ressignificar ela, e dar um sentido diferente. Em abril, eu participei de dois congressos recentes, importantes sobre saúde mental, e já vinha sendo anunciado isso tudo antes de acontecer essa questão aqui no Rio Grande do Sul. Então, já se vinha falando e chamando a atenção para a questão de crises emocionais e psicológicas dos trabalhadores dentro das organizações. E uma desembargadora trouxe um dado extremamente relevante, que o maior índice de processos trabalhistas que eles estão recebendo é em função já de burnout ou de algumas doenças consideradas de fundo psicológico. Então, essa já é uma crise que estava vindo, e eu acredito que agora ela acelera, acho que a pandemia também acelerou, a gente tem aí um contingente de crianças, de adolescentes com crises de ansiedade, com síndrome do pânico, com várias doenças de fundo psicológico por conta desse externo que vem trazendo, e agora isso acaba, infelizmente, acelerando. Então, dar espaço para isso e a gente poder falar sobre isso é muito importante, porque como é que a gente previne uma crise ou como é que a gente previne o avanço de problemas psicológicos dentro das organizações, porque é um desafio. A gente tem que dar conta da produção, a gente tem que dar conta das entregas que as empresas precisam, a empresa precisa ser sustentável, e agora a empresa precisa olhar para esse aspecto maior, garantindo uma segurança psicológica, porque os processos trabalhistas começaram a bater na porta por conta de ambiente não saudável. E aí começam as discussões de quem é a responsabilidade de um bem-estar psicológico. É da pessoa, é da empresa? Então, acho que vai ter muito plano para a manga para a gente poder pensar e pensar no que fazer, como as empresas podem trazer um pouco de mais tranquilidade para a própria empresa e criar esse ambiente. Pois é, considerando esse cenário organizacional, de que forma que os RHs podem apoiar tanto a gestão quanto os colaboradores diante de uma crise ou que ações que eles podem tomar para minimizar essas consequências, possíveis consequências? Uma das coisas que vejo é justamente trabalhar e dar um pouco mais de ferramentas para as lideranças compreenderem um pouco, até pouco tempo atrás, o que a gente ouvia? Deixe seus problemas fora da empresa. Então, essa era a realidade e a cultura que a gente tinha. Todo mundo sabia que isso não funcionava, mas, de alguma forma, a gente conseguia levar nesse formato. Isso já não é mais possível. As pessoas estão adoecendo de forma bastante severa. CEOs têm tido... A gente tem tido muitos casos de CEOs parando em plantões médicos achando que é um problema cardíaco, quando, na verdade, é uma síndrome do pânico ou uma crise generalizada de ansiedade por conta das demandas do mercado. E daí, em outros cargos também. Então, esse é um assunto muito sério. Se tem considerado como uma epidemia, nesse sentido, o aspecto psicológico. Então, como a gente faz isso? É cultura organizacional. É de cima para baixo. De alguma forma, a gente sabe que isso também funciona. Então, eu dar esse espaço para as lideranças entenderem um pouco o aspecto psicológico e como é que eu conduzo isso dentro das organizações. E também, para o restante dos colaboradores, a gente dá alguns espaços de conversa. como é que eu trabalho com a questão da comunicação não violenta, como é que eu entendo esses aspectos psicológicos. Então, eu vejo que é um caminho por aí. Ao mesmo tempo, a empresa não pode virar um grande divã, porque a empresa tem que produzir. A gente entende isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vou precisar dar esse espaço de compreender, de dar voz para o que está acontecendo nas organizações. Porque a gente tem uma geração também que está vindo que cada vez tolera menos frustração, que cada vez tem menos traquejo. Eu estava conversando com algumas professoras também, falando já de um dos efeitos da pandemia, que são as crianças que perderam, tem uma idade ali que as crianças perderam a questão do convívio, e elas não conseguem conviver. Então, como é que essa geração vai chegar em uma empresa e vai ter que lidar com frustrações, com dar conta de cobranças, de pressão? Então, a gente vai ter que entender um pouco mais de psicologia, de funcionamento emocional, e, para isso, tem ferramentas. A minha empresa mesmo tem alguns treinamentos importantes, usando tecnologia, mas também fazendo essa ponte para que as pessoas entendam. E, para eu entender um aspecto psicológico, eu tenho que passar por ele também. Não é só uma... Porque, senão, eu leio um livro e está tudo certo. Não é bem assim. Eu preciso experimentar algumas coisas, eu preciso me dar conta para que daí eu consiga ter uma escuta sem me afetar. Quer dizer, eu sou um líder, eu vou ter uma pessoa com problema porque perdeu a casa, eu vou ter alguém com uma crise porque perdeu um familiar. Como é que eu lido com isso? Então, primeiro, eu preciso estar mais seguro para conseguir ajudar alguém. Eu preciso estar bem para ajudar o outro. E, Márcia, você comentou a questão da comunicação. Robledo, de que forma que tanto a gestão quanto os RHs podem manter uma comunicação, uma relação transparente com os colaboradores nesse momento? Qual a importância também dessa relação? Eu acho até que a comunicação é fundamental e parece que, historicamente, é um problema central, sabe, nas relações de trabalho. Mas eu voltaria um pouco antes, pegando um pouco do gancho daquilo que a Márcia estava falando antes. Eu acho que é importante a gente pensar que a cultura corporativa foi se moldando. Ela é um fenômeno histórico. Eu acho que isso que é importante a gente dizer. O que quer dizer ser um fenômeno histórico? Quer dizer, o ser humano sempre pensou assim? Não. ele constitui um jeito de lidar com a realidade, um jeito de lidar com o mundo, um jeito de lidar com a produção a partir de um certo contexto histórico, cultural e social. Certo? E é óbvio que, hoje, a cultura do trabalho, a economia como nós a conhecemos, ela tem traços que são distintos do século XV, do século XVI, do século XVII. mas, se a gente for pegar ali, principalmente, a partir do processo de industrialização que ocorre, principalmente, a partir do século XX, então, não estou falando da Revolução Industrial, embora isso já aconteça lá, a gente vai notar que o humano, o humano, ele é visto naquilo que ele é passível de contribuir para que esse processo flua sem nenhum tipo de obstáculo. Então, o que acontece? Os aspectos que são próprios da pessoa humana, mas que, eventualmente, podem ser um obstáculo ao ciclo produtivo, eles foram recalcados, ignorados, o termo que vocês quiserem usar. O que a gente vê hoje, quando a gente vê essa questão de se trazer à discussão, inclusive, no âmbito corporativo, uma possível epidemia de doenças mentais, ela traz um outro tipo de alerta, não é só dizer assim, as pessoas estão com ansiedade, temos que tratar, as pessoas estão com depressão, temos que tratar, mas é talvez a gente mudar um pouquinho a visão do que é ser humano em relação àquilo que se estabeleceu como papel do ser humano dentro das organizações. Então, o que eu quero dizer com isso? O desafio que vem, e ele é um desafio que cada vez mais está se apresentando a todos nós, é dizer o seguinte, emoções, frustrações, elas são próprias do ser humano e elas vão interferir necessariamente no trânsito dentro das organizações. é reconhecer, porque isso nunca deixou de ser assim. Só que se buscava o quê? Se buscava uma espécie de seccionamento, uma espécie de segmentação. Ó, vamos separar, ó. Que nem a Márcia disse antes, ó, vocês deixem isso em casa. E tem empresas que de fato falavam como cultura organizacional, ó, a vida particular de vocês não interessa, vocês deixem em casa. E aí o que acontece? Qual é o problema de se propor isso? é que isso entra em choque com a realidade, porque os seres humanos, eles são tudo isso e mais alguma coisa, né? Então eles são a capacidade inventiva, eles são a capacidade produtiva, eles são a capacidade criativa, eles são as emoções, nós somos seres humanos, tudo isso juntos. Então, quando a gente, eu diria assim, o desafio número um é começar a ver dentro das organizações de seres humanos como seres humanos, tá? E aquilo que eu falei pra vocês, ó, se a pessoa tu tem, nós estamos falando aqui de uma cultura industrial, então se quer que o fluxo de produção nunca seja interrompido. E é óbvio que tudo aquilo que é próprio do ser humano é um obstáculo pra que isso aconteça, certo? E aí, quando a gente fala hoje em inteligência artificial, eu digo, eu consigo entender porque as pessoas estão tão preocupadas com a emergência da inteligência artificial e com o risco do desemprego. Eu digo sim, porque a gente passou mais de 100 anos tentando fazer o ser humano trabalhar como uma máquina. E eu posso dizer pra vocês assim, olha, eu tenho uma grande segurança de que as máquinas trabalham como máquinas melhores do que os seres humanos, tá? Então, é muito provável, gente, é muito provável que a melhor maneira que nós vamos encontrar ali na frente pra lidar, inclusive, com esse avanço tecnológico é redescobrir o que há de humano em nós e o que é de importante nisso, em sermos humanos, com as nossas emoções, com a nossa sensibilidade, né? Só que o que nós estamos vendo hoje é justamente esse descompasso. Então, como a gente traz como desafio, e até a Marcia colocou, eu vejo como um grande desafio na formação dos administradores, dos gestores, porque, em geral, ela falou a psicologia. A gente pode falar que a formação de um administrador médio, ela tem vácuos enormes de formação, ela não dá conta, não é trazer da psicologia como um fator importante, sociologia como um fator importante, economia, propriamente dita que deveria ter tudo a ver com a administração, ela também é uma disciplina meio transversal na formação dos administradores, tá? Então, quando a gente traz isso, é por quê? Porque, na realidade, o que está pesando cada vez mais no momento que a gente está vivendo, tem a busca por produtividade, a busca por crescimento, busca por margem, geração de receita, mas o que está desequilibrando a balança é o fator humano, que está tornando mais fácil ou mais difícil alcançar esses objetivos é como é que a gente lida com o fator humano, o que é o fator humano? É como é que as pessoas estão conseguindo lidar com os desafios que elas enfrentam no cotidiano. E aí, só para não dizer que eu não respondi a pergunta da Renata, sobre comunicação, eu acredito justamente isso, de um lado, tem que haver uma conscientização muito grande do ponto de vista das lideranças, tá? E, sim, a gente tem que começar a aproximar, começar a aproximar um pouco mais, que quando ela fala se ou, sim, é verdade, os executivos hoje também sofrem muito psicologicamente, porque a gente pensa que toda uma questão assim, ah, os executivos estão bem, o resto está mal. Não, a gente está vivendo hoje uma realidade na qual parece que todo mundo está sofrendo, mas existe uma espécie de parto de silêncio, né? Então, quer dizer, a gente fala desse problema como uma externalidade, então a gente está aqui, está falando, mas a gente não vai chegar e dizer, ah, eu, e às vezes um que o outro vai acabar dizendo, ah, eu estou, tive tal coisa, mas normalmente tu conta como uma história de superação, eu já passei, né? Então, esse tipo de situação, quando a gente fala de conversas, existe todo um apanhado que talvez a gente vai acabar falando aqui, que é, a gente precisa desconstruir a figura tradicional do líder, do gestor, a gente precisa desconstruir essa figura do ser humano como alguém que tem que, pura e simplesmente, funcionar como uma máquina, né? E uma das formas de se fazer isso, óbvio, é estudar, é se conscientizar individualmente, mas é também como é que eu estabeleço situações de diálogo nos ambientes, tá? De corporativos, como é que eu estabeleço situações de diálogo, como é que eu lido com os problemas, como é que eu lido com as falhas, como é que eu lido com os fracassos, fracassos é uma palavra que pouco se fala em empresa, e outra palavra que não se fala em empresa, apesar da gente estar falando de gestão de risco, que eu brinco, que é que nem falar de morte em almoço de família no domingo, é falência, tá? Então as empresas não chegam e dizem assim, poxa, o que vai nos colocar em risco de entrar em falência? Não se fala isso, né? É que nem morte em almoço de família no domingo. É que negar o problema parece que é a solução mágica, né? Se eu não falo do problema, portanto, ele não existe, né? Mas ouvir o Robledo é maravilhoso, né? Porque se a gente tiver nas organizações um filósofo pensante, a coisa ficaria muito mais fácil, né, Robledo? Poder trazer esse entendimento, é muito sofisticado, né, Quem fala disso? Quem fala do ser humano, como ser humano e repensar isso dentro das organizações? Então, a metadados já está aí com um caminho, né, muito, muito trilhado no sentido de, ao menos, trazer isso para cima da mesa e poder falar, né, sobre isso. O que a gente faz num ambiente corporativo? Porque quando eu vou encaminhar um CEO, um colaborador para um processo psicoterapêutico, o problema, entre aspas, vamos colocar assim, já está instalado. O que eu faço antes disso? O que eu faço para evitar, para mitigar que muitas pessoas entrem nesse processo? Então, é a comunicação, é a cultura do erro, de eu poder premiar o erro no sentido de que, bom, se eu estou fazendo uma tentativa de acerto, não premiar, que ótimo que você errou e quebrou uma máquina e ferrou com o cliente. Não é isso. Mas é no sentido de poder trazer isso para a cena. As pessoas vão errar, as pessoas têm que ter um nível de confiança importante para que possam falar do fracasso, para que possam falar do medo da falência. E como a gente vive essa cultura da performance, ninguém fala. Se a minha empresa está passando problemas muito sérios, eu não vou mostrar para ninguém porque é vergonhoso, porque é uma desonra, porque isso vai trazer, vai virar contra o funcionamento do sistema todo que me diz que eu tenho que ser performático 100% o tempo inteiro. Então, eu acho que essa discussão é que é importante, é criar espaço e aí que é o conceito de segurança psicológica, eu ter ambiente com segurança suficiente dentro das organizações para que conversas difíceis aconteçam, para que feedbacks positivos, mas difíceis também aconteçam, para que a gente possa fazer essa gestão de verdade, essa microgestão dessas microcrises antes que elas enfim se tornem grandes. Então, acho que passa por esse ambiente, por essa possibilidade. Ferramenta existe, o que muitas vezes não existe é parar de negar que esses problemas vão crescer e muito, o maior, a chegada maior de processos trabalhistas já é na área de saúde mental em São Paulo, vai chegar aqui logo, então a gente precisa ter coragem. Desculpa te interromper, mas afastamentos também? Afastamentos? Sim, claro. Afastamentos também, pelo INSS também estão acontecendo, a principal causa é por doenças mentais. A gente falou aqui sobre comunicação, só quero deixar uma dica que a gente já tem um episódio do Talks a respeito de comunicação, então assistam lá se vocês quiserem abordar mais profundamente esse assunto também, aqui as colaborações foram ótimas, mas temos mais esse episódio. Márcia, a gente falou também a respeito da questão financeira, o Robledo trouxe o que nos leva a falência, as empresas não discutem, a importância da situação financeira para enfrentar uma crise, muitas crises são a própria situação financeira da empresa e agora a gente teve na pandemia, aqui no Rio Grande do Sul também a gente tem um contexto de muitas empresas que são micro e pequenas empresas, que são empresas familiares, que dependem de um caixa muito apertado e elas vão ter que fazer gestão de crise com isso, com esse caixa apertado. Como que faz isso? Não faço ideia. A gente está rindo de nervoso, que nem o Robledo que falou, foi, a gente está rindo disso, mas, na verdade, a gente não tem muita dimensão de onde, do tamanho dessa crise toda, porque é algo que é diferente da pandemia, em algum aspecto é muito pior, essa questão econômica para a maioria desses pequenos e micro empresários. Porque não só tiveram que fechar, como também perderam parte do que tinham ali das suas propriedades. Então, o que a gente tem que fazer num primeiro momento? É isso, está todo mundo bem? É o passo um. O passo dois, eu acho que é justamente olhar, e não é uma questão subjetiva, é objetiva, a gente tem que olhar para a saúde mental dessas pessoas, porque, primeiro, eu preciso superar esse trauma para ter força suficiente, para ter potência de vida suficiente para retomar minha vida, para retomar o meu negócio. E, se eu estou preso num trauma, eu não consigo fazer isso, porque a minha energia está fixada num trauma, que a maioria das pessoas está passando por isso. Então, em paralelo à questão econômica, em paralelo a todo esse suporte que vai ter que ser dado, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa reconstruir algumas histórias, a gente precisa ajudar essas pessoas a terem um significado. Eu não tenho uma foto, tem gente que não tem nada, a sua história não existe. Então, essa despersonalização, ela tem um efeito profundo, psíquico, que a gente não consegue medir, é uma guerra. Então, se a gente voltar lá para Freud, quando vai trabalhar essas questões, a gente tem que trabalhar muito no básico. Então, acho que o econômico anda lado a lado e ouso a dizer que, em alguns casos, é mais importante o aspecto psicológico do econômico, porque a pessoa tem que ter um mínimo de potência de vida, ela tem que ter um mínimo de esperança, ela tem que ter uma gana de conseguir. E, se ela não tem isso, ela pode ter algum auxílio financeiro, ela pode ter algum suporte financeiro, mas aquilo não vai fazer sentido. Então, dar um significado diferente são coisas que a gente vem pensando, vem organizando algumas estratégias para tentar quem está fora, quem está no barco que não está numa situação tão ruim, de tentar puxar, mas é uma questão bem difícil. Acho que esse é o aspecto primeiro, é a gente criar essa esperança, é dar assim, ok, vamos lá, vamos fazer uma gestão financeira, mas por onde você começa? Eu compro coisa para dentro de casa, eu compro comida, eu tento reconstruir minha vida, eu vou para o meu negócio, e o medo? E a questão, hoje em dia, se vocês perceberem, começa a chover aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas começam a ficar angustiadas, aquela coisa de vamos dormir com o barulhinho da chuva, isso acabou, não tem, a chuva dá pânico, então, como é que a gente reconstrói? É paralelo, é em paralelo, e ao mesmo tempo a gente não tem tanta gente nem que acredita que o aspecto psicológico seja tão importante, então, esse é um problema, vou trazer um exemplo muito simples, as pessoas estão ganhando roupas de outras pessoas, não serve, não é para mim, aquilo não fecha comigo, então, eu vou ter que fazer um trabalho mental, eu que estou recebendo essa roupa, tão grande, para me apropriar daquilo, para achar que aquilo faz sentido para mim, para me vestir efetivamente com aquilo, então, esse trabalho a gente não pode de jeito nenhum negligenciar, e os perversos de plantão que estão aí se valendo de toda essa situação, esses a gente tem que tentar neutralizar ao máximo, porque tem ser humano de vários tipos, então, a gente tem que identificar quem é perverso, quem está se aproveitando da situação, quem está, tem aquele perverso mais sofisticado, que não é tão cruel como roubar, como, enfim, fazer coisa pior, mas tem aquele que é o sacana, que vai se aproveitar, que vai usar da fragilidade, da vulnerabilidade das pessoas para conseguir, então, a gente tem que estar atento com isso também, porque é um momento que eles surgem, eles brotam de tudo que é lugar, então, a gente vai ter que estar ligado nisso. E para contribuir agora com esse nosso debate, nós vamos nos conectar com a Júlia Machado, que é consultora em comunicação e gestão de crises. Olá, Júlia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, olá a todos. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Júlia, como toda notícia ruim, quando surge uma crise, as informações voam. E nesse cenário, qual é a importância de se manter a reputação, de se pensar, na verdade, na reputação da empresa e dos gestores diante de uma crise? Então, antes de responder a pergunta, eu vou fazer uma breve autodescrição, né? Então, eu tenho cabelos pretos, meus olhos são castanhos, meu nariz é um pouco maior do que eu gostaria, um pouco grande, estou vestindo um casaco preto e branco com um lenço preto em volta do pescoço, porque hoje está bastante frio. Aonde você está, Júlia? Porto Alegre, falo de Porto Alegre. Acho que ainda menos frio do que aqui na Serra. Deve estar menos frio, a gente não está tão acostumado, assim, né? E a gente está comemorando cada resquício de sol que surge por aqui, então, a gente está, até o frio, assim, a gente está comemorando agora depois dessas chuvas todas. Verdade. Então, sobre a preocupação com a reputação, eu estava ouvindo a conversa aí com vocês e falar de reputação e crise também é como falar de morte no almoço de domingo. Ninguém gosta de falar sobre isso, né? Então, eu gosto de dizer que a reputação é algo que a gente não tem como se preocupar no momento da crise. Reputação é uma construção, é um acúmulo. Eu gosto de dizer que será uma âncora para os momentos de crise. Então, o mundo corporativo já tem entendido a reputação como um ativo relevante, como de fato uma âncora nesses momentos de crise, justamente para conseguir navegar melhor nesse mar de notícias negativas, de grande exposição que se enfrenta nesses momentos. Então, a preocupação com a reputação, com a construção e com a manutenção da reputação, ela precisa ser constante. E eu ouvia vocês comentando sobre essa questão da construção de confiança, sobre a comunicação, sobre a preocupação com a percepção das pessoas e, de fato, isso é muito relevante nesse suporte de reputação. Justamente, é esse se preocupar, né? Eu pesquiso reputação e gestão de crise há algum tempo e nos últimos anos tenho voltado os meus estudos para a perspectiva da cultura do cuidado. E o cuidado também é uma palavra que é pouco presente na formação dos administradores, dos gestores que tem mais esse viés voltado para o resultado, para a performance. E quando a gente se volta para olhar a nossa organização do ponto de vista do cuidado, a gente vai para um lugar de comunicação mais voltado para o diálogo, como o Robledo comentou, mais voltado para a troca, para o compartilhamento e isso ajuda a fortalecer a reputação dessa empresa, dessa liderança de dentro para fora. Júlia, explica para a gente se crise e emergência são situações diferentes e que exigem das empresas atitudes diferentes. Sem dúvida, a gente falava do plano de contingência, né? Quais empresas lá antes da pandemia tinham um plano de contingência? e qual é a questão do plano de contingência? É a gente conseguir como consultor eu atuo com diversas organizações, inclusive governos, pessoas públicas e organizações privadas e é muito difícil a gente parar, reunir para pensar quais os problemas que a gente pode enfrentar. Vamos pensar no pior problema que a gente pode enfrentar. Por quê? Porque a gente pensa a gestão de crise como um evento isolado, mas a gestão de crise ela é um processo, a gente precisa pensar ela de forma macro-processual. É uma gestão que começa lá na ideia de, né, no brainstorming de quais problemas a gente pode enfrentar e aí passar a pensar nesses riscos, como mitigar esses riscos, porque emergências e urgências acontecem com muito mais frequência do que propriamente as crises. Então, qual é a diferença? Uma emergência é algo mais do cotidiano, uma urgência é algo da operação, é algo que, teoricamente, e é importante que daqui para frente, cada vez mais, as empresas estejam mapeando esses riscos que podem vir a causar urgências e emergências e eventos críticos. Quando que isso é uma crise? Uma crise é quando isso extravasa, quando isso ultrapassa as paredes, os muros da empresa e começa a tomar uma grande dimensão. Aí a gente vai encarar como uma crise e como, de fato, a necessidade de fazer o gerenciamento dessa crise. Então, é basicamente isso, as emergências, os eventos críticos, lá no nosso plano de contingência, eles precisam já ter o mapeamento das suas respostas e isso também abrange muito a questão da comunicação porque o que é comunicação? Comunicação é uma troca, comunicação é quando a outra pessoa entende o que eu quero dizer, a minha mensagem. Então, isso também passa por uma mudança de ponto de vista das organizações de encarar a comunicação como uma ferramenta, como um instrumento de divulgação. A comunicação precisa estar transversal a todos os processos da gestão para que essa percepção e aí voltamos lá para a construção da reputação para que essa percepção de confiança que o público interno e o público externo tem dessa organização para que isso seja algo constante e perene. Júlia, claro, cada organização é muito particular, tem seus riscos também particulares, mas de uma maneira geral a gente consegue mapear quais são os riscos mais presentes nas organizações hoje? Sim, é possível, a gente já desenvolveu muitos planos de gestão de crises e é possível, cada organização tem o seu contexto, mas é uma visão que vem da gestão, a gente costuma falar, a comunicação não faz nada sozinha, a gente precisa da visão da gestão da organização que coloque a comunicação como de fato um pilar estratégico. Dentro disso, quando a comunicação senta lá na mesa com a alta gestão, é possível mapear todos, todos não, mas grande parte dos riscos aos quais uma organização está submetida e a partir desses riscos já planejar e elaborar um plano de respostas para mitigar esses riscos e na eventualidade desses riscos extravasarem e se tornarem naquele nosso macro processo uma crise já com digamos um manualzinho, não gosto muito de usar isso, mas já com um protocolo de ações e de responsabilidades estabelecidas e de papéis estabelecidos, isso é muito possível e várias organizações já possuem esse tipo de mapeamento e para atuar de forma cada vez mais assertiva em um momento de crise. E quais são hoje os riscos mais comuns que tu identifica? Isso depende muito do contexto de cada organização, uma empresa de dados, por exemplo, um grande risco é uma falha no sistema, um vazamento de dados, mas a gente precisa mapear esses pequenos riscos para a reputação, como por exemplo em um momento de catástrofe no Rio Grande do Sul, uma empresa que não pergunta lá para o seu funcionário, para o seu colaborador se está tudo bem, se precisa se ele precisa de ajuda. Então a gente acaba pensando essa construção de reputação e essa gestão de crise como uma exposição, como algo para fora, mas na verdade a gente precisa mapear, existem riscos muito básicos que às vezes a gente não mapeia. Então os principais, claro, são os financeiros, são os tecnológicos, mas a gente tem que cada vez mais passar a mapear os riscos relacionados ao ser humano, aquilo que o ser humano pode causar, pode sofrer, pode vivenciar e da perspectiva de um cuidado com as pessoas, porque, como já foi comentado, as organizações são feitas de pessoas, não de performance e não de máquinas. Então a gente precisa, para conseguir fazer uma gestão de crises que pensa na prevenção, que pensa na mitigação, a gente precisa considerar os riscos relacionados também às pessoas. perfeito. Júlia, muito obrigada por enriquecer tanto esse nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço e eu que aprendi muito com todos vocês. Quer deixar alguma mensagem final para quem está nos acompanhando, alguma dica extra? Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre crise na mesa de domingo, a gente não pode mais negar que as crises acontecem, elas vão acontecer e estão acontecendo com cada vez mais frequência e a gente precisa que as lideranças construam e refortem sua reputação como lideranças, sua credibilidade, para que elas sejam ouvidas e para que as pessoas possam seguir suas orientações e conseguirem passar de uma forma um pouco mais tranquila por essas turbulências que vão se apresentar cada vez mais daqui para frente. Obrigada, Júlia. E, considerando tudo isso que a Júlia trouxe, tem como as empresas se prepararem antecipadamente para uma crise, alguma turbulência nesse sentido? Claro, como acho que a Márcia comentou anteriormente, não existe uma bola de cristal, mas existe como criar um plano de gestão de crise realmente eficiente em uma empresa? Sim e não, eu acho. Sim e não. por que eu digo assim? Eu vou dizer o seguinte assim, eu vou falar uma palavra que eu não gosto e não porque eu não acho que ela não tenha valor, não seja um conceito válido, mas eu acho que ele é muito mal interpretado, que é o conceito de resiliência. Então, a gente tem que pensar às vezes nas organizações, porque uma das coisas que se fala hoje em gestão, cada vez mais, pegando ciclos de gestão mais contemporâneos, o que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, é óbvio que a gente tem, eu digo que quando se fala em gestão, os chamados planos estratégicos, a questão de se fazer planificação para o futuro, ela está trazendo cada vez mais problemas na gestão, porque quando você faz uma planificação, você está antecipando coisas que vão acontecer no futuro, e nos últimos anos, em geral, os gestores têm sido surpreendidos. aí você vai dizer então não existe mais lugar para plano? Não, gente, sempre vai existir lugar para plano, sempre vai ter lugar para plano. Eu comento sempre que o horizonte de planificação, ele ficou mais estreito, ou seja, você diminui o espectro do plano, ou seja, você não alonga ele tão longe, mas isso não faz com que você não tenha que ter visões de longo prazo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente está falando agora em gestão, eu diria assim, sim, nós podemos ter N planos, como foi falado agora há pouco, então, por exemplo, você tem que ter a própria orçamentação de uma empresa, ela já tem que conter dentro de si, não uma gestão de risco, mas uma boa gestão orçamentária, ela já leva em conta uma série de riscos que são inerentes ao negócio, certo? Alterações tributárias, e aí a gente vai trazer mais coisas assim, que a gente poderia trazer para essa discussão. Como eu falei para vocês, a questão do seguro, a questão da segurança da informação, que é necessária, a gente fala para as empresas tecnologias mais, sim, mas para todas as empresas. Mas se vocês fossem me perguntar assim, qual é que é a melhor apólice de seguro para essas crises, aí é a opinião pessoal, tá? A melhor apólice de seguro seria assim, como é que a empresa desenvolve a sua resiliência, a sua capacidade de resistir a esses abalos. e aí a gente poderia falar isso, qual é o nível de saúde que existe no ambiente de trabalho? Qual é o nível de flexibilização que existe, tá? Se vocês forem pegar teorias mais recentes que tratam da questão de redes, se sabe hoje que as redes que tendem a ser mais resistentes, por que eu estou falando de redes? Porque tem grupos de matemáticos, tem grupos de estudiosos que acreditam que a rede é um possível caminho por base em uma teoria de tudo, tá? E redes que são mais resilientes, tá? Não são as redes mais rígidas, tá? São as redes que têm maior capacidade de adaptação. Então, quando a gente fala o que seria a resiliência organizacional assim, bem alto nível, tá, gente? Isso aqui seria um tema para um outro podcast, possivelmente. Anotado. A questão da resiliência organizacional. Mas aí nós estamos falando assim, o ambiente é saudável, ele é muito rígido, porque quanto mais rígido ele vai funcionar dentro daqueles parâmetros. Certo? Quanto mais rígido é a nossa vida, quanto mais rotineira é a minha vida e mais apegada eu sou à minha rotina, mais eu sinto quando a rotina é alterada, não é isso? Certamente. Então, o que acontece? Da mesma forma, qual é o nível de rigidez estrutural daquela empresa? Qual é a capacidade que ela tem de se reorganizar diante das dificuldades? E aí, aquilo, pegando até uma questão que a Márcia falou antes, se vocês me perguntarem, não existe solução para dizer assim, ah, qual é? Tem um manual aqui para resolver o problema de quem é uma empresa pequena, pergunta da Flávia, e passou por isso. Não, não existe isso. Mas eu diria que a receita passa pela mesma recomendação que a gente poderia dar para uma pessoa que está desempregada e com dificuldades financeiras, que é, primeiro, você precisa ter equilíbrio suficiente para poder tomar decisões e realizar ações. Certo? E a gente está falando aqui equilíbrio em qual âmbito? Em equilíbrio psicológico. Equilíbrio psicológico. Equilíbrio psicológico para você poder, aquilo que a Márcia estava dizendo, eu estou sendo colocado diante de uma situação crítica. Então, primeiro, quando a gente fala de se reconhecer o ser humano na sua humanidade, é eu entender assim, eu tenho medo, eu tenho desânimo. Gente, são emoções legítimas, é que a gente tem muita dificuldade de verbalizar. Eu estou com medo, eu estou desanimado, eu estou em dificuldades, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Sim, neste momento, talvez não seja o melhor momento para que eu tomar as decisões importantes para o que vem a seguir. Certo? E a mesma coisa quando eu falo de resiliência organizacional, é isso, é dizer assim, poxa, nós estamos construindo um ambiente organizacional que consegue ser suficientemente saudável para resistir aos abalos que ele irá sofrer, quando vocês pegam, por exemplo, em edificações, toda engenharia que existe em países como o Japão, aí vocês vão ver lá, quando se constrói um prédio no Japão para resistir a um terremoto, ele é um prédio que como ele tem que resistir a um abalo maior, ele é feito mais rígido? Não. Ele tem uma malemolência. Exatamente. Então, quer dizer, quando a gente fala assim, se vocês forem falar, eu estou saindo um pouco do script, que eu poderia dizer vamos fazer gerenciamento de risco de financeiro, gerenciamento, gente, tem manuais sobre isso, mas o que se fala pouco é isso, é como é que eu construo um nível maior de resiliência organizacional para fazer frente a esses abalos que estão vindo. Então, quer dizer o seguinte, eu tenho todo um conjunto de processos, de trabalho, e aconteceram abalos. Meu Deus, a empresa vai quebrar. Não, talvez eu tenha que reconstruir processos. Ah, eu estou com dificuldades financeiras. Qual é a minha capacidade de me reorganizar em termos de trabalho para poder fazer frente a uma realidade que eu vou ter menos recursos? E aí vai entrar, óbvio, a criatividade das pessoas. As pessoas estão numa condição tal que elas conseguem ser criativas, elas estão numa condição tal que elas acham que vale a pena pensar diferente, elas estão numa condição tal que elas vão resistir a esses abalos. E a própria organização, porque quando a gente estava falando, eu disse antes a expressão desconstrução da figura do líder. Por que a gente precisa desconstruir a figura do líder? Porque um dos mitos que ainda se sustenta, já se fala isso há bastante tempo, mas ainda não foi desconstruindo na prática, que a gente construiu todo um edifício hierárquico dentro das organizações partindo do pressuposto que uma pessoa tem a resposta para tudo. Isso é idiota, gente. Dado o nível de complexidade da nossa sociedade hoje e das organizações, você esperar que uma pessoa tenha a resposta para todos os problemas, tem uma frase que eu uso para poder exemplificar isso, que diz o seguinte, qual é a capacidade da organização se ela é assim, hierarquizada? Bom, o limite dela é o limite de conhecimento do seu líder. Pronto. Então, isso é um limite muito pequeno, se eu for dizer para vocês. Qual é a capacidade de resiliência de uma decisão de uma empresa que, se aconteceu alguma coisa com o seu líder e tudo passava por ele, é baixíssima? Quando a gente fala de resiliência, é isso, tem uma série de coisas que a gente poderia falar, por isso que eu digo que o tema de resiliência é um tema riquíssimo, mas se tudo precisa passar por uma pessoa para acontecer, qual é o nível de resiliência daquela empresa? É baixíssimo. Porque qualquer evento derruba ela. Certo? Então, quer dizer, quando a gente está começando a falar assim, poxa, como é que eu faço um plano que preveja tudo? Isto não existe. Ponto. E isso a gente precisa carregar para os nossos planos de aumentos. A ideia é de que eu não vou conseguir prever tudo. Tá, mas como é? E aí, como é que eu vou responder se acontecer uma pandemia global? Tá, beleza. Nós já tivemos uma pandemia global, durou aqui três anos, vamos fazer um plano. Tá, e agora vem quem mora no Rio Grande do Sul? A enchente. Bah, eu não tinha feito um plano de contingência para enchente. Gente, vocês entenderam como a gente começa a ter assim, não, eu vou ter que pensar em tudo? Não. Sim, é criar a base para quando o inesperado acontecer, eu saber lidar. É isso, né? E é genial isso que você está trazendo, porque ele vai fechar com um conceito que é uma maleabilidade egóica. Eu preciso internamente ser mais maleável, eu não posso ir por aqui. Tá, mas e se eu tentar ir pelo outro lado e isso não ser um desespero, né? Esse controle, né? A resiliência é esse controle, né? E aí eu tenho que ter uma resiliência financeira também, né? Porque eu vou mudar meu padrão de vida, eu vou precisar rever. Então, eu acho que é um conceito muito, muito legal que tu traz, Robledo, que é justamente esse, né? E que vai fechar com uma coisa que a Júlia falou que é estabelecer a cultura do cuidado, né? Então, se eu cuidar das relações, se eu cuidar da comunicação, se eu cuidar das pessoas, se eu cuidar do produto, se eu cuidar dos processos, se eu cuidar da saúde financeira, e como isso estabelecido, né? E o cuidado não é a resolução absoluta, o cuidado é o olhar constante. Então, eu acho que esse é o ponto. Se tu me permitires, né, Marcio, só para completar a ideia, se tu me perguntar, assim, não sei se a gente foi bem... Foi exitoso ou não foi exitoso? Isso eu não sei dizer. Quem vai ter que julgar são os outros. Mas o que houve de rigidez, comparando as crises que a gente passou nos últimos anos na metadados, nos discursos entre os diretores, o ponto que nós fomos mais rígidos foi em valores. Sabe? A rigidez foi no sentido de valor. É o que vem em primeiro lugar. Porque valor é isso, é objeto de escolha ou preferência, tá, gente? No sentido mais simples, é isso. O que a gente escolheu em primeiro lugar? Tá? Então, quando a gente fala assim, ah, eu... Vamos ver como... Primeiro, vamos ver se está todo mundo bem. Isso é valor. É um valor que você escolhe naquele momento se manifestar no mundo concreto. Então, quer dizer, quando... Por que que eu falo disso? Gente, não quer... Eu não estou querendo dizer que não tem que ter planos de contingência, não tem que ter gerenciamento de risco. Só que a gente está vivendo certas excepcionalidades, tá, que podem ser mais recorrentes, se eu não ser, mas o que eu quero dizer é que a experiência de viver excepcionalidade não deve nos trazer a tentativa de instaurar uma cultura que nós vamos prever todas as excepcionalidades. Porque daí, eu acho, acredito, que a gente não está fazendo bom uso desse aprendizado. Porque se tem um... Vamos dizer, o único legado que a gente pode trazer de tais coisas como um legado positivo é o aprendizado. E se o nosso aprendizado for agora, preciso me preparar para qualquer coisa, até para um astralóide que vem do céu, eu vou dizer, talvez não seja a melhor lição que a gente possa aprender de tudo que tem acontecido. Tem um elemento que eu acho que é da nossa sociedade, da sociedade contemporânea, talvez nas crises anteriores não existiam, mas que principalmente a partir da pandemia se intensificou num movimento que já vinha antes, que é a desinformação ou como ficou mais conhecido popularmente, a fake news. E aí eu queria também abordar isso com vocês que normalmente vem aí conectado com o negacionismo e muitas vezes é negar a própria situação que está acontecendo dentro da própria empresa e na sociedade como uma forma, enfim, aí vocês que são da área da psicologia talvez possam explicar um pouco melhor. Mas como também fazer o gerenciamento disso nesse contexto de crise? Como não se influenciar por aquelas desinformações, pelas fake news e como também atuar com os colaboradores em relação a isso? Bom, rapidamente, a fake news na verdade vem a serviço da questão da sociedade do espetáculo. Então, eu vi pessoas que estão reproduzindo vídeos e situações que nem são falsas, mas que são de serviço para a saúde mental coletiva. No mínimo, isso. Então, acho que a primeira coisa é essa. Então, existem procedimentos perversos. E aí, eu acho que é por aí. No momento de crise, é o momento que a gente passa a peneira. Quando a gente passa uma crise pessoal, a gente sabe quem é amigo de verdade, porque é quem fica ali. Então, essa peneira, nas redes sociais, ela é mais difícil de ser passada, porque eu vou buscar ouvir aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero que justifique para mim o meu pensamento. Então, se eu vou buscar uma fake news, ou se eu vou acreditar naquilo, ou se eu vou repassar aquilo, é porque faz sentido para mim, cola com algo que eu estou me identificando. A gente tem controle sobre isso? Não, porque é o mesmo que ter controle sobre o ser humano. Então, como que eu faço isso? Não tem uma receita mágica, tanto é que cada vez isso fica mais forte dentro da sociedade como um todo. As pessoas querem ouvir o que as agrada, o que faz sentido, as pessoas querem ser aceitas, então, se eu estou mandando uma mensagem que é uma mentira ou que eu não fui checar, mas eu, nossa, olha só, olha como eu estou fazendo um serviço, olha como eu estou propagando. Então, aí vai fechar com essa questão de uma cultura muito cínica, a gente vive uma cultura do cinismo e a fake news é um prato cheio para esse momento. Então, não vejo muito como ter controle, eu acho que esse é um ponto, eu acho que outro ponto é a rigidez que o Robledo falava, a gente está maniqueísta no sentido de temos duas posições, se você não é A é porque você é B, se você não é B é porque você é A, e se você não é branco é porque você gosta do preto, cores, por favor, e se você não gosta de um é porque... como se não houvesse uma gama de outras coisas no meio disso. Então, essa rigidez, eu acho que a gente está involuindo nesse aspecto como humanidade, porque a gente está simplificando as coisas por medo de pensar, por falta de maleabilidade, por preguiça de se posicionar, então, eu acho que a comunicação ela também entra nisso. É só isso? Claro que não, mas é também isso. Nem respondi a tua pergunta, mas eu aproveitei o espaço para falar porque eu acho que está tudo tão polarizado, está tudo tão burro nesse sentido que é difícil a gente conseguir flexibilizar. E se a toada é a flexibilidade e que é a questão da resiliência que eu concordo, porque aí você preparou a base, o que vai vir ali que a gente não sabe é imprevisto, é como quando a gente fala na questão financeira, te prepara para imprevisto. Ah, mas eu não sei quando vai acontecer. Sim, por isso que é imprevisto, no caso. É uma questão tão óbvia. Então, a gente está carecendo de pensar, a gente está carecendo de ter empatia, a gente está carecendo de ter flexibilidade, a gente está carecendo de ter essa maleabilidade, mas eu acho que a gente pode aprender. Eu acho que vários de nós conseguem evoluir, conseguem propor, por exemplo, esse tipo de reflexão que a gente está fazendo. Eu acho que, para mim, é uma coisa um pouco sem solução e está a serviço aí da boa ou da má intenção de cada um e aí a gente não tem como ter controle. Ainda bem que existem canais de confiança. por exemplo, o blog da RH da MetaDados é evidente que para uma gestão de crise dá certo, as pessoas têm que conhecer e desempenhar os seus papéis. Então, eu tenho um convite para fazer, você que está nos acompanhando, acessa lá os nossos conteúdos sobre liderança e sobre RH no blog da RH no canal da MetaDados em metadados.com.br. E a gente agora está se encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, mas eu vou propor antes uma brincadeira aqui. Eu vou lançar seis perguntas, perguntas bem curtas sobre esse nosso assunto e eu vou pedir que vocês respondam também de forma bem rápida e breve, de forma espontânea essas minhas perguntas. Pode ser? Ai, ai, ai. Vocês topam? Participam a Márcia e o Robledo, né? Participam a Márcia e o Robledo, mas pode pontuar. Fica à vontade. Então, Robledo. Ah, está com a gente. Então, Robledo. Vai lá. Robledo. Qual é a primeira ação que o RH deve tomar ao identificar uma crise iminente? Eu acho que a primeira coisa sempre é entender qual era o problema. Frequentemente, as pessoas querem resolver problemas que elas nem entendem quais são. Márcia. Uma qualidade essencial para um gestor de crise? Autoconhecimento. Robledo. Qual é a maior falha que uma empresa pode cometer durante uma crise? Se desesperar. Márcia. Qual o maior benefício de uma gestão de crise bem sucedida? Travei. Posso dar a sugestão? Dê. Eu acho que engajamento da equipe. Perfeito. Então, Robledo. Um recurso ou ferramenta indispensável para o RH em tempo de crise? Acredito que o diálogo. E, Márcia, uma dica rápida para manter a equipe motivada durante os momentos de crise? Escuta. Escutar essa equipe e propor um laço comum na equipe para um objetivo que seja, que faça sentido e para ser mais na moda, para que tenha propósito. Eu acho que isso é que motiva uma equipe a escuta e propor esse espaço de escuta com segurança, com confiança, considerando as falhas, os erros e as conquistas. Gostei muito. Fiquei aqui de espectadora. Gostei do jogo e das respostas. Mas, se eu fosse acrescentar uma coisa na minha pergunta que fizeste do RH, eu acho que o diálogo e informação. você tem informação na mão. Então, eu vou agora propor mais um... Não é um jogo, né? Na verdade, é uma dinâmica aqui que a gente tem em todos os nossos episódios. Eu vou pedir uma dica. Pode ser de livro, de filme, de série, algum conteúdo que vocês gostem e que possa acrescentar para o conteúdo aqui de hoje. Bom, leitura todas. não gosto de ler isso, leia aquilo. Eu acho que leitura é sempre genial. Posso falar dos últimos que eu li. Sei lá, Você Aguenta Ser Feliz? Acho que é uma reflexão bem interessante, um livro bacana. A Biblioteca da Meia-Noite, que eu gostei muito porque te coloca numa condição EC. E se eu não tivesse feito aquilo e se eu tivesse ido para o outro lado, eu acho que é uma condição que nos traz um pouco isso. Filme. Tem um filme que chama Sliding Doors, que é um filme antigo, que é justamente essa pegada, é uma pessoa que entra no metrô, a vida tem um rumo e se ela perdendo o metrô, a vida tem outro rumo. Então, acho que a gente fazer essas reflexões é bacana e acho que é isso. No Limite, desculpa, tem um outro filme antiguíssimo do limite para quem às vezes duvida de si, é com o Hopkins e que é algo que ele tem um jargão que eu deixo aqui. O que um homem pode, o outro também pode. Eu acho que é genial, acho que para quem está com um pouco de sua confiança um pouco abalada, acho que vale assistir. É antigo, mas vale. E o Idiocracy, que é um filme também muito antigo e que ele mostra como o ser humano pode se tornar ainda mais idiota. Ai, gente, muita coisa para anotar aqui nesse episódio. Ah, se eu fosse dar uma dica, eu não tinha preparado nada dessa vez, mas se eu fosse dar uma dica que me ocorreu agora, nós estamos falando de crise, de problemas e tal, eu acho que a série diz isso. Porque não falta perrengue ali. É verdade. E é a vida como ela é, sabe? Eu acho que às vezes a gente... Gente, eu não estou dizendo que é trivial tudo o que tem acontecido conosco, mas a vida ela sempre vai trazer para todos nós problemas, obstáculos, dificuldades. Aquilo que as pessoas chamam de felicidade, realização, ela tem muito a ver com a maneira como a gente confronta essas questões. Certo? como eu disse, não é trivial e não vou dizendo que aqui um discurso motivador vai resolver questões tão profundas como essas que nós estamos vendo. Certo? Mas elas nos colocam em perspectiva... Por quê? Porque a nossa sociedade não vinha num sentido de sociedade e de esperança, sociedade e felicidade, sociedade e realização. Certo? E aí, quando essas coisas acontecem, óbvio que elas são mais localizadas, estão próximas da gente que estamos aqui no Rio Grande do Sul, quem está nos escutando e não está no Rio Grande do Sul é mais difícil processar isso, mas nós que estamos vendo isso muito próximo de todos nós, o que acontece? não vai ser simplesmente com discurso, e uma coisa que desespera as pessoas hoje é a dificuldade de estar vivendo uma sociedade que talvez caminhou por um caminho que foi se tornando cada vez mais individualista, e talvez agora a gente precisa, nesses momentos, a gente nota que nós só podemos fazer frente a esses problemas com um nível maior de coesão social, ou seja, com um sentimento de comunidade que a gente tem perdido ao longo, e é um traço da nossa sociedade contemporânea a diminuição desse sentimento de comunidade, pelo menos nas grandes cidades, então, para nós fazermos frente a esses grandes desafios que podem ser desesperadores, somente se a gente puder contar uns com os outros, não somente ajudando, doando, mas a gente entender que são problemas nossos, não é problema de quem perdeu a casa, não é problema de quem perdeu o emprego, é um problema nosso, é um problema compartilhado, e para isso nós precisamos ver a sociedade como uma comunidade, e isso não tem como negar, nós temos perdido ao longo das últimas gerações, então, se eu fosse dizer por que eu falei o desezanço, porque é família, e é uma família vivendo problemas, certo, e o que torna a gente capaz de lidar com os problemas é quando a gente pensa que pode contar uns com os outros. Perfeito. Márcia Robledo, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje por toparem as nossas dinâmicas. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Flávia, obrigada pela parceria também. Eu que agradeço, agradeço o convite, sempre é uma honra estar aqui. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também, deixa o seu like, comenta, compartilha o nosso videocast, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.